O prefeito de Cuiabá, Emmanuel Pinheiro, anunciou um grande projeto de reforma de praças aqui da cidade. Começando pela Praça Alencastro, que fica bem aqui, em frente à sede da Prefeitura Municipal. Aqui na Praça Alencastro, os servidores da Secretaria de Obras do município já começaram a obra de reforma, reurbanização, aqui da Praça Alencastro, uma das mais tradicionais e antigas aqui de Cuiabá. A próxima praça que vai receber o trabalho de reforma será a Praça Ipiranga. Na sequência, esse trabalho será estendido para as demais praças aqui de Cuiabá. Cuiabá, Cuiabá, Cuiabá! As praças do centro de Cuiabá, cada uma delas tem a sua história. Moisés Martins, convidado especial do programa Resumo do Dia. Nós estamos aqui no Jardim Alencastro, que é interessante, o Cuiabá faz uma diferenciação entre Jardim e Praça Alencastro. Entretanto, o Alencastro nós devemos ao Antônio Pedro Alencastro, que em 1835, ele fez a transferência e inaugurou aqui o Jardim Alencastro, e em homenagem ao fato de ele ter trazido a primeira capital da Vila Bela de Santíssima Trindade, ele instalou e instaurou a capital de Mato Grosso, aqui em Cuiabá. Esse coreto que tinha aqui na praça está na Praça Ipiranga e também a fonte luminosa que foi uma inauguração do prefeito Vuolo. Esse logradouro público praticamente é o palco da história de Cuiabá. Aqui passearam muitos namorados e tinha um gradil que separava e tem uma história pitoresca. Do lado de dentro passeavam as donzelas de Cuiabá e do lado de fora eram consideradas biscates, as mulheres fáceis que passeavam por fora. O resumo do dia na Praça da República. Largo da Matriz é hoje a Praça da República, e é onde foi rezada a primeira missa pelo Frei Pacífico dos Anjos em 1868. Servia de um ponto de referência, feita de frente para a prainha que passava lá embaixo, e por Jacinto Barbosa, um tenente que mandou construir esta igreja. E o que nós temos de interessar nessa praça é que ela tinha um gradil e em cada ponto da praça uma imagem representando as quatro estações do ano. E hoje nós temos também uma espécie de uma estátua representando a justiça em relação à pobreza. Continuando a nossa andança pelas praças de Cuiabá, nós estamos aqui no antigo Largo da Forca. E o cenigrafismo está pegando aí esse trânsito e por debaixo desse trânsito está a nossa prainha. Essa prainha era um córrego do Iquebu, onde os índios subiam pelo córrego que era um rio limpo. E aqui também tinha um mercado que fazia comercialização de peixe. E aqui também foi um pelourinho, um Largo da Forca, chamado Largo das Almas também. E do outro lado nós temos a Rua 13 de Junho, que é chamada Rua Bela do Juiz, e que tem vários nomes. Inclusive aqui era chamado Lavra Paus, tinha muita carpintaria nessas em mediações. E até hoje nós temos lá uma palmeira com o gogó da Ema, que é famoso nesse Largo. Esse Largo tem uma importância histórica muito grande para Cuiabá. E o nome Piranga é em homenagem à proclamação da nossa independência. Este coreto que está sendo mostrado, ele fazia parte da praça, ou melhor, do Jardim Alencastro. E foi transferido para cá. Evidentemente, remodelado, já não tem a mesma função, que era a função até acústica, onde as bandas subiam para fazer a apresentação das retretas.